E aí galera, então, vamos lá. Continuando aqui a série, beleza? A gente terminou mais ou menos aqui. Tô com 21 unidades, sendo delas 15 mil soldados de implantaria, 3 mil de cavalaria e 3 mil de artilharia, sendo mais aqui 3 mil de artilharia, se não me engano, ou cavalaria. Então, de artilharia, artilharia mesmo, tá? Ele vai lá se reunir no Rio de Janeiro, certo? Mas eu tenho mais soldados ainda do que eu posso manter. Eu tenho 8 de 5, 8 brigadas de 5. Então, se isso se manter assim por muito tempo, eu vou ter que começar a encorajar o crescimento de soldados por aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá mais a economia. Tá tudo aqui no máximo, sem problema, é o que a gente quer. A administração já tá bom, tá 100%. Só que a administração aqui é menor, tá? Porque é aqui no Uruguai que eu falo. A gente acabou de expandir pra lá, mas por ainda não ter ali, a gente já tá crescendo, né? Mas por ainda não ter ali 100%, aquilo ali vai demorar pra crescer a administração, a eficiência da administração, né? De qualquer forma, o que acontece? Vamos ver aqui as pesquisas. Cultura, por enquanto, eu não preciso vir aqui na... Na... No empiricismo. Certo? Ele só vai ser em 1860, então isso me dá liberdade de fazer outras pesquisas, certo? Aqui no Exército, a gente tem essas três pesquisadas de início. Tá? Deixa eu ver quanto cada uma vai. Aqui é mais ou menos 6.400, certo? Eu vou pegar essa daqui de... Das ferrovias. Porque ela, ao construir uma ferrovia, não só melhora a mobilidade dos exércitos, mas também melhora a produção de cada... De cada região, né? Não só da região, mas de cada estado. Por exemplo, Rio de Janeiro produz café. Certo? Só que quando eu expando aqui a minha ferrovia, aumenta a produção em 16% da minha... De café. Então, pra gente, isso é vantajoso. Então, eu vou começar a investir em ferrovias. E aí, eu começo a ver como é que vai funcionar a minha... A minha capacidade industrial. Certo? De onde, enquanto, tá em zero. Não tem indústria nenhuma aqui. A gente tá na posição... Calma aí. Ah, tá. Os anarcoliberais, né? Que agora estão começando a surgir. Beleza. Vamos, continuando. A gente tá em zero aqui, mas a gente... A gente tá na posição 24ª, né? Se eu não me engano. É... Com 12 pontos de militar. 12 pontos militares. Do poder bélico. Só que zero de... Poder industrial. E 23 de prestígio. Certo? A gente vai querer pegar aqui o Paraguai. A vontade do Paraguai em si é porque ele já tem essa Iguatemi aqui, essa região, esse estado, essa província, né? Ela já pertence ao Mato Grosso do Sul. Aqui acho que não tem Mato Grosso do Sul. Acho que é só Mato Grosso. É. Só botar aqui em regiões. É. O Mato Grosso aqui é unificado. Né? Você consegue ver que ele faz parte dessa região. Então, a gente tem meio que já uma causa aqui. Então, a gente já pode atacar. Eles são aliados com a Argentina. O Paraguai tem 2. E a Argentina tem... Ah, cadê? Ah, tá aqui. 45. Tem 9, né? A gente tem 12. Então, deixa eu só crescer um pouquinho mais ali a minha... A minha... Minha balança, né? Meu fundo. Para a gente começar a ver como é que vai funcionar a minha... A nova guerra, né? Os Estados Unidos querem o acesso militar aqui ao meu país, ao meu território. Febre etifoide, ok? Tá. Aqui tá dizendo que... Tá tendo uma espécie de epidemia aqui no... Em um estado do Brasil. Que é na Bahia. Tá, acabei de ver aqui na Bahia. Então. Aqui tá uma breve introdução sobre o que é a febre etifoide. O que é que ela aconteceu. E a gente tem duas opções aqui. A gente pode... Enfim, é só aceitar que isso acontece. Isso vai diminuir a população da Bahia em 10%. Ou a gente pode fazer uma quarentena. E aí só diminuir 4% e a gente ganha 2 militância. Eu vou fazer isso. Tá? Ganhar militância é horrível. A chance de dar uma revolta é muito alta. Mas... Pelo menos a gente diminui só um pouquinho da população, cara. Porque... Sistema monetário decimal. Tá? Por abolir o sistema não... Não padronizado, né? E por estranhas divisões. O... O nosso sistema agora é medido em centavos, né? Tem a... A divisão agora em centavos. Ali aumentou em 3% a nossa eficiência. Então aqui já aumentou bastante a minha... Meu balanço, né? A diária. Beleza. Eu tenho a construção de ferrovias possíveis. E todos esses... Azuis aqui significa que são... Províncias que eu posso construir ferrovias. E a gente quer fazer isso. Mas por enquanto eu quero fazer outra coisa aqui. Aqui a gente não tem... É... Carvão, sucro é... Enxofre e iron. Obviamente é ferro. Tá? Mas a gente não tem nem carvão, nem enxofre, nem ferro no território brasileiro. Se eu não me engano. Eu vou experimentar isso daqui. Pra gente começar a ter mais foco... Calma aí. Padrão da prata. Padrão da prata, certo? O padrão da prata é igual... É parecido com o padrão do ouro. Sendo o ouro um pouquinho mais valorizado. Ou seja, a gente consegue arrumar uma reserva monetária um pouquinho mais sofisticada, né? Do que só ter a moeda. Então nossas reservas são lastreadas na prata. Vamos atacar aqui a Argentina. Como já aumentou bem ali a minha... Meu balanço. Deixa eu ver se eu já consigo manter... Já, já consigo manter o exército. Deixa eu só aumentar ali a organização dele. Assim que a organização estiver no completo. Já vou ali atacar o... O Paraguai. Pegar aqui o Mato Grosso. E pronto. Decoramos a guerra no Paraguai. É só a gente ir lá... E atacar. Ele tá atacando aqui. A Argentina sempre ataca ali embaixo. Normal, né? Ainda é perto da capital. Então o que a gente vai fazer? A gente já capturou ali a região que a gente quer. Então por ser uma guerra pra capturar aquilo ali. Quanto mais tempo a gente tiver isso aqui sobre o nosso comando. Mais pontos de vitória pra guerra a gente recebe. Deixa eu atacar ali o... A Argentina ali embaixo. Que aí pelo menos eu consigo... Eu consigo destruir os dois exércitos principais deles. E aí fica fácil a gente... Retomar o que a gente quiser. Ele só tem 14. Mas ele só tem 14 mil infantarias. Certo? A gente tem um conjunto ali de 9 mil artilharias, né? São canhões. Mais 3 mil de... Cavalaria. Então a gente já pode voltar ali pro... Pro Paraguai. Qualquer coisa eu só vim aqui, ó. Eu precisava só de 3% mesmo pra ganhar. Talvez eles até já aceitem. Não, ainda não. Não, precisa de 4, né? Aqui tem 3. Então só esperar mais um pouquinho que a gente já deve conseguir... Dominar aquela parte ali do Paraguai. Deixa eu ver se já dá. Não, ainda tá em 3. Deixa eu ver se agora vai. Tá em 5 e eles já devem aceitar. Não, ainda não aceitam porque estão de cabeça dura. Esperar um pouquinho que daqui a pouco eles... Eles devem aceitar. Deixa eu dominar a capital. Que aí assim eles devem aceitar também. Deve melhorar, né? A força ainda tá um pouquinho menor. Não lembro. Não sei se vocês lembram. Tá em 27. Ele já tá em 24. O ideal é eu tenho 27 mil soldados ali. Agora eu tenho 24 mil, mais ou menos. Deixa eu ver se agora eles aceitam. Aceitam. Então pronto. Aqui, ó. Vai mudar. Pronto. A organização tá baixa porque a gente não tá no nosso território. Eu mando eles pra cá e já voltou. Tá. Deixa eu ver quanto faz pra construir a... Cada ferrovia são... 2.255, né? Baseado no preço do... Da madeira ali. O timber. Eu sempre esqueço o que significa timber. Do aço e do cimento, tá? A gente não tem nenhuma indústria disso. Só então provavelmente tudo que eu... Anuncia do... Dessa madeira, né? Então... Que se bem não é produzido por... Pela... Não é produzido por indústria. É produzido pelos artesãos. Eu tô... Então eu vou fazer aqui as minhas ferrovias. Se bem que acho que nem vai dar pra botar tudo. É, não deu pra botar tudo, não. E vou voltar a diminuir ali o exército. Não, não vou diminuir o exército, não. Porque eu quero fazer o seguinte. Deixa eu pegar ele aqui. Ué, não peguei não? Pronto, agora eu peguei. Aqui. Ali em cima do mapa, aparecendo ali o limite de supply, né? Que são os suprimentos pro exército. Tá em 20 e eu tenho 27. Ou seja... Ali ó, 20 e 27. Ou seja, se eu mandar o exército pra lá, eles vão morrer, né? Porque não tem suprimentos suficientes pra manter eles lá. Então eu não quero mandar eles pra lá. Mas por exemplo, columbar. Se eu mandar ele pra lá, eles têm até 40 de limite, assim, mais ou menos. Bom, ou seja, eu posso mandar eles pra lá que não vai ter morte, certo? Só que nesse daqui vai. Então provavelmente quando ele passar pra cá, pra Dourados, vai dar uma cadeirinha. Deixa eu ver ele em tecnologia. Se já dá pra ir pra 4. Tá quase indo pra 4. Então eu vou aumentar também. No Rio de Janeiro já estão sendo produzidos, já estão sendo encorajados, né? Capitalistas, eu vou fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Deixar, olha lá. Você vê que em São Paulo aqui tem 0... Aqui a cadeirinha que eu tava falando. As unidades aqui acabam morrendo. A conta mandando pra lá direto, pronto. Não teve tanto problema assim. Aqui na minha esquerda é a Bolívia, né? A Bolívia, ela tem sim uma... Eu posso declarar a guerra a ela por causa da Amazônia. E é isso que eu vou fazer. Deixa eu só ver se ela tá aliada com alguém. Não, não tá aliado com ninguém. Tem só 3 de exército. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Individualismo, tá? O individualismo é a crença na importância do indivíduo, né? Do poder individual e da virtude da autossuficiência, vamos dizer assim. E, claro, da independência pessoal. Essa doutrina também diz que o governo não deveria interferir em assuntos comerciais. É mais a questão da liberdade econômica, certo? A gente só tem a Bolívia, nenhuma grande potência resolveu se envolver. Isso é bom, significa que não vai ter nenhum problema. Aí minha infâmia tá baixa, mas eu não posso deixar ela chegar a 25. Isso que é o mais importante. A Bolívia tá atacando ali a Amazônia. Qual região? Forte do Príncipe, né? Tá, sem problema por enquanto. Eu tenho só que pegar essa região aqui, que é o Acre de hoje em dia, né? Eu já consegui esses dois, eu vou mandar ele pra lá. Ele tem só 15 mil soldados, a maioria deles ali deve ser conscritos. Ou seja, não devem... Ou melhor, é só infantaria. Nós somos patriotas e lutaremos pelo nosso país. Isso é bom porque permite a construção de um exército melhor, né? Religião política, ou seja, significa que é a doutrina que liga tanto a religião quanto a política junta. O conhecimento é normalmente visto como algo divino, né? Foi uma dádiva divina. E a religião... E as verdades da religião não podem ser desprovadas, refutadas. Pô, ele bateu bem aqui, hein? Por que ele bateu tão bem, hein? A inexperiência do general, tá? Alguns dos crentes do Brasil têm sentido que o Estado tem falhado em dar o devido reconhecimento pelo trabalho duro desde a última eleição. Por anos, eles argumentam, né? Eles brigam que... Eles têm ajudado a comunidade local em várias formas, né? Carregando os doentes, tomando cuidado dos órfãos. E... Ajudando os necessitados, né? Eles sentem que eles merecem uma forma de apoio pra que eles continuem fazendo isso. E, bom... Tem aqui a opção de dizer que a religião é... Um assunto privado, a gente não tem nada a ver com isso. Caridade é boa, mas não. Interessante. A gente podia ajudar em alguma coisa. Mas, sim, vamos ajudar, né? Não pela questão da religião, mas pela questão do... Da caridade. Eu vi ali que a... A Bolívia ganhou do negócio. Não sei nem porquê. Tá, mas eu perdi uma boa parte do meu... Do meu recurso militar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu fi... Eu fi mobilizei as reservas nacionais. E eu vou mandar eles pra lá. Vou pegar tudo aqui. Conseguir pegar a maioria, se não me engano. Vou mandar eles pra cá. Vou mandar eles pra lá agora. É só a gente derrotar esse exército aqui, que a gente vai enfrentar pouca resistência. O problema é... Multitude de... Transações... De instrumentos financeiros, certo? Isso aqui vai me dar a... Tá, uma possibilidade da classe média ter um retorno maior nos seus investimentos. Aqui, isso aqui eu ganhei e ele tá indo pra onde? Cuxambar. Vamo pra lá. Cuxabamba. Nome estranho. Cuxabamba. Tá bom. Pronto. Terminado aqui. Eles já aceitam? Já, já aceito. Nem cheguei a dominar lá, mas eles já me deram um Acre. Beleza, é só mandar aqui de volta. E a gente vai ter que reconstruir um pouquinho o exército ali, porque... Eu acabei perdendo uma boa parte dele ali. Né, só tenho três regimentos aqui de soldados, por se dizer. Tá, eles já entraram ali todo o território nacional. Vou desmobilizar as reservas. Aqui. Né, praticamente só tenho nove mil soldados aqui. Então, vou ter que começar a comprar mais, a fazer mais regimentos. Vou fazer uma de artilharia. Se bem que... É, eu já tenho seis mil de artilharia. Eu não precisava mais. Eu precisava mais de infantaria e cavalaria. Mas, aqueles lá são bem ruinsinhos de início. Não vale muito a pena eu fazê-los, não. Então, depois disso daqui, eu vou começar a investir em armamento militar. Em tecnologia militar. Requisição de acesso militar pelos Países Baixos, né? Pela Holanda. Não é o que eu vou fazer. O próximo que a gente pode fazer é aqui na Colômbia. Só que eu acho que a Colômbia, ela tem um aliado que é o México. E o México, ele aqui é bem fortinho. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Ele tem onze de poder militar. Né, eu só tenho sete. Mas eles são bem chatinhos mesmo. Tá, a Amazônia aqui já tá em cem por cento de eficiência. E não teve o mesmo problema aqui do Uruguai. É a mesma coisa que aconteceu aqui com essa parte do Paraguai. Porque elas dependem... Não, é o que? Calma aí. Elas dependem da região inteira, entendeu? Como a minha região inteira já tava em cem por cento, quando eu anexei, ela acabou se tornando parte dos cem por cento. Bom, eu já fiz uma reserva maior aqui. Dá pra gente começar a expandir as outras ferrovias. E pronto. Ali no Amazonas, eu preciso de mais tecnologia. Porque aqui tem muita selva pra gente... Pra gente mexer. Mas de qualquer forma, a gente ficou por aqui então, galera. Não esquece de deixar seu like. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve aí. E é isso aí. Valeu, falou então. Até mais. E aí E aí